Olá, boa noite. A polícia já identificou os agressores de uma médica no Rio de Janeiro. Ela foi espancada depois de reclamar de uma festa clandestina no último fim de semana. Além de promover a aglomeração, que já é super errado, esse evento ainda satirizou o momento de pandemia com o nome de Baile do Covid-19. As imagens feitas por um vizinho mostram um momento em que Tiziana Azambuja é agredida no Grajaú, Zona Norte. A médica trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus e queria descansar porque assumiria um plantão. Só que uma festa na casa ao lado, com aglomeração e som alto, não permitia. Depois de muito reclamar, Tiziana disse que quebrou o vidro do carro de um dos participantes do evento. O homem reagiu. Outras pessoas que estavam na festa se envolveram na confusão. A médica levou socos e pontapés e chegou a desmaiar. Ela teve fratura no joelho e lesões nas duas mãos que foram pisoteadas. Foi muito traumático. Envolveu enforcamento, machucaram minha perna, machucaram as minhas mãos. Mas eu queria falar para todo mundo que no momento eu estou bem. Não estou mais em casa. Desde que eu fiz a denúncia, na primeira noite depois da agressão eu cheguei a ter coragem de dormir na minha casa. Mas depois que eu fiz a denúncia no Facebook e a denúncia tomou proporções gigantescas, graças a Deus. Eu fui ouvida, mas eu fiquei com medo de voltar para minha casa. A médica contou que em outras ocasiões ligou para a polícia militar para reclamar dos mesmos vizinhos que promoviam festas em meio ao decreto de isolamento social. Mas nada foi feito. A PM disse que recebeu no mês de maio oito denúncias de aglomeração em festa particular na rua onde o caso aconteceu. E que somente no último sábado policiais atuaram para suspender o evento. A festa, chamada de baile do Covid-19, tinha até copo temático. A polícia já identificou cinco suspeitos de organizar o evento. Um deles é o policial militar Luiz Eduardo Salgueiro, dono do carro que teve o vidro quebrado. Vamos apurar os autores, identificar os autores, verificar o tipo penal, que pode ser lesão corporal, desde um assíncitos até um agravíssimo, como também se a circunstância do fato assim determinar, pode até haver uma tentativa de homicídio. Quem foi identificado será responsabilizado. Bom, e também por causa de festas aí, o equatoriano Casares, que é jogador do Atlético Mineiro, se envolveu em mais uma polêmica. Diagnosticado com a Covid-19, Casares foi multado pela Prefeitura de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 130 mil reais por promover festas. Vizinhos fizeram a denúncia. Essa foi a terceira autuação dele por não respeitar o decreto municipal para prevenir a transmissão do novo coronavírus. No começo do mês passado, Casares também foi flagrado participando de uma pelada com amigos em um campo de futebol que está interditado. O Atlético informou que irá apurar o caso. No Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público prendeu 15 suspeitos de integrar uma milícia que atuava em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Entre eles, três policiais militares. As investigações começaram no ano passado, depois do assassinato de Sérgio Luiz de Oliveira, líder da quadrilha. O grupo praticava crimes como homicídio e extorsão. Em São Paulo, quatro homens tentaram roubar um banco na Zona Oeste. Eles renderam três funcionários. Houve troca de tiros com a polícia. Um agente foi ferido na cabeça. Dois ladrões também foram baleados e um deles morreu. Outro foi preso. O quarto criminoso invadiu uma ótica na fuga e fez uma pessoa refém. Depois de duas horas de negociações, ele libertou a vítima e se entregou. O presidente Jair Bolsonaro disse que vazamentos de informações pessoais são claras intimidações. Ele, os filhos e os ministros do governo tiveram supostos dados pessoais expostos numa rede social. O vazamento ocorreu na noite de ontem, num perfil do Twitter que se diz o representante brasileiro do Anonymous, um grupo de hackers criado em 2003 com o objetivo de publicar informações sigilosas sobre governos, pessoas públicas e empresas. Além de dados que seriam do presidente Jair Bolsonaro, também foram divulgadas informações sobre os filhos dele, o deputado federal Eduardo, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro. O ministro da Educação, Abram Weitraub, e a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e apoiadores do presidente, como o deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, e o empresário Luciano Hang, também foram alvo dos hackers. Entre os dados divulgados, estavam números de documentos pessoais, endereço, telefone e patrimônio deles e de parentes. Pelas redes sociais, o presidente disse que se trata de clara intimidação e que as medidas legais estão em andamento para que os crimes não passem impunes. Flávio Bolsonaro afirmou que marginais que são contra o governo continuam cometendo crimes e ressaltou que é preciso cumprir a lei que já existe. Já Eduardo disse que ficará à disposição da Polícia Federal para colaborar com a investigação do ato criminoso que teve como objetivo intimidá-los. Logo depois do vazamento, as publicações foram apagadas e a conta foi banida pelo Twitter por violar as regras da rede social. O ministro da Justiça, André Mendonça, ordenou que a Polícia Federal investigue a ação dos hackers, que podem ter violado o Código Penal, a Lei de Segurança Nacional e a Lei das Organizações Criminosas. Por 71 votos a dois, o Senado aprovou nesta noite um projeto que proíbe reajuste nos preços de medicamentos por aqui. Essa decisão inclui ainda as mensalidades de planos de saúde e seguros também. A votação faz parte das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e o texto ainda precisa passar pela Câmara. E mais cedo, os senadores também aprovaram um projeto que permite a doação de alimentos por restaurantes a pessoas em situação de vulnerabilidade. A doação pode ser de alimentos in natura, industrializados ou até refeições prontas, desde que não tenham sido consumidos em parte por algum cliente. A proposta já passou pela Câmara e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao balanço de casos do novo coronavírus por aqui. O país registrou nesta terça-feira mais de 223.600 recuperados da doença. 300.500 pacientes estão em acompanhamento e as mortes acumuladas somam 31.199. Bom, gente, essa terça-feira foi o primeiro dia de flexibilização da quarentena no Rio de Janeiro. Os moradores da capital fluminense voltaram a praticar atividades esportivas nos calçadões e a tomar banho de mar. As lojas de móveis, decoração e concessionárias abriram as portas. Essa é a primeira das seis etapas do plano de retomada econômica elaborado pela Prefeitura. De acordo com a previsão, a abertura total da cidade será em agosto. Já para outras regiões do estado, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de isolamento até sexta-feira. O governo vai acompanhar o mapa de incidência de evolução da Covid-19 para definir um cronograma de flexibilização gradual. Vamos ver também como é que estão as ações de combate à Covid-19 em outros lugares do país. Em São Paulo, 97 respiradores foram enviados para hospitais da região metropolitana e da Baixada Santista. São áreas que estão na fase vermelha do plano de abertura econômica, ou seja, onde só serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Com mais leitos, a regra poderá ser revista nos próximos dias. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é abrir 1.604 novos leitos nesse mês de junho. Em Pernambuco, nessa semana, podem funcionar apenas no sistema delivery, compras por varejo em shoppings, comércio atacadista e praças de alimentação. No dia 8 de junho, voltam a construção civil e o comércio atacadista com horário reduzido. No dia 15 de junho, serão liberados os serviços de estética, comércio e eventos, mas com restrições e protocolos de segurança específicos. O plano de retomada da economia terá 11 semanas. Nesse período, as autoridades vão monitorar a curva de contágio para definir os próximos passos. Em Fortaleza, o primeiro hospital de campanha atingiu a marca de mil atendimentos depois de 45 dias de funcionamento. Instalada no gramado do estádio Presidente Vargas, a unidade tem 226 leitos de enfermaria. O governo divulgou que, em parceria com a Prefeitura e com a Federação das Indústrias, vai iniciar a testagem em massa da população. Serão quase 10 mil testes. Quer interatividade e a chance de ganhar prêmios? Então conheça o RedeTV+. Agora ficou ainda melhor assistir a RedeTV. A partir desta segunda-feira, você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. E depois de uma longa novela, Flamengo e Jorge Jesus encaminharam um acordo para a renovação de contrato. Junho de 2021. Esse é o prazo do novo vínculo com cláusulas que permitem liberação em caso de ofertas de clubes pré-determinados do futebol europeu. Jorge Jesus vai receber no período cerca de 4 milhões de euros, o que dá aproximadamente 23 milhões de reais. Clube e treinador definiram que não haverá congelamento do euro, ou seja, os vencimentos serão de acordo com a cotação do dia. O míster completou um ano de Flamengo na última segunda-feira. E sob o comando do português, o Fla conquistou os títulos do Brasileirão, Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil.